Depol de nosso município, palança Leandro, a equipe do Conectados em cima do lance tá aqui a viatura da polícia civil, polícia militar e a comunidade lembra da motocicleta que o menor estava empinando, andando em alta velocidade? mostra aqui Leandro, tá aqui olha, a motocicleta se encontra aqui na Depol olha o aro como tá aqui olha, o aro amassado, prejuízo pra quem? pro proprietário né, dessa motocicleta, segundo a polícia militar ele vinha aqui só de uma roda, que nem o Mikael Schumacher, que nem um foguete a polícia deu o sinal de parada, só que ele não parou né e aí saiu um disparado, atravessa Colobiano Mavão, par de carvalho pegou a estrada da praia, só que ele não contava, vem aqui Leandro só que ele não contava é que a prefeitura não tá em parceria com as ruas né é só buraco a estrada do gado, aí chegou a buraqueira, aí ele cantou pneu pra um lado, pneu pro outro, a motocicleta deu no buraco aqui olha e empenou aqui o aro, e aí ele veio ao solo, bateu só a parte do roxo né mas ficou só a lataria na verdade, só que o prejuízo dele vai sanar rápido e o da motocicleta aqui não, porque tá aqui a tia dele, a dona Jus trouxe o sobrinho dela pra estudar na cidade, fez todo o investimento e aí, ela tava descansando na paz, quando de repente é acionado olha, sua motocicleta está na Depol, o seu sobrinho está lá todo arrebentado porque não obedeceu a ordem de parada da polícia, mas como o bebê tá aqui no quarto foi lá, cadê o bebê? tava na rua, eu nem sabia, eu tava dormindo, aí quando me avisaram que ele já tava já tinha caído pra rua, nem sabia se tinha pego a moto lá da sala agora dona Jus, a senhora vê sua motocicleta aqui, nessas condições quebrada, ar amassado, e vê que um sobrinho que a senhora trouxe pra estudar pra ajudar, dá um prejuízo desse grande né, e a vergonha também é verdade, tô muito chateada com ele e agora, como vai ficar aqui, tem que acionar o advogado, é porque pela forma como foi conduzido, não obedeceu a ordem de parada da polícia militar é menor, sem capacete, o negócio pode pegar né complicar pro trabalhador, principalmente pra senhora que não tem nada a ver não autorizou ele pegar a motocicleta não, com certeza não, eu tava dormindo e a moto tava na sala e ele pegou e eu não sabia pra senhora ele tava no quarto, dormindo também com certeza, pra mim ele tava lá no quarto, dormindo e agora veio na deposta, ela tem filho? tem quantos? três três, esse aí é mais velho que esse, seus filhos? são mais velhos que esse esse aí tá dando dor de cabeça dor de cabeça tem que acionar agora o pai e a mãe o pai e a mãe já abandonaram, nenhum não liga pra ele ah, quer dizer então, que o pai e a mãe abandonou e a tia não vou trazer meu sobrinho pra cá, tentar colocar ele no caminho certo pra estudar, trabalhar, mas aí, pega uma oportunidade boa, não quer né pega lazer, água, comida, roupa passada, não quer, quer tá aprontando né verdade é, tristeza vem pra você né, que faz todo investimento meu Deus, onde foi que eu fiz errado? e agora vai sobrar pra mim né, tem que arcar com isso aqui prejuízo da moto e pra tirar ela também dá aí pra você acompanhando o nosso programa, tá aqui a movimentação ah, doutor Alexandre, mano, acorda chega aqui doutor, tá dormindo, ela é advogada né doutor Alexandre tava pra Manaus em uma turnê agora ele chegou aqui já vendo a movimentação advogado que não brinca em serviço doutor, a gente vê que a situação desse jovem foi grave né além de não obedecer a ordem de parada da polícia militar saiu um disparado colocando não só a vida dele em risco como de pessoas alheias né infelizmente é o que tá acontecendo na nossa cidade muitos adolescentes, muitas crianças né pilotando moto aí, dirigindo carro aí na cidade aí e como você já percebeu, a polícia tá fazendo algumas blitz intensivas no final de semana e também, o que aconteceu hoje, que os batedores estavam fazendo uma vistoria pela cidade e se depararam com ele sem capacete e em alta velocidade e houve a perseguição e aí ele caiu lá pela estrada do gado lá me falaram que ele voou mais ou menos uns 2 metros de altura tá Marcelo, mais ou menos por aí velozes e furiosos com certeza, velozes e furiosos mas eu quero dizer pra população o seguinte gente evite que os menores venham a pegar esses veículos né é o que diz a lei que o menor não pode dirigir e existe uma lei que vai entrar em vigor agora no dia 19 de abril qualquer pessoa alcoolizada ou sem habilitação que causar acidente vai ser um crime inafiançável a pena é de 5 a 8 anos então, vai ficar ruim pras pessoas que estão aí dirigindo pilotando moto e dirigindo sem habilitação já fica uma alerta né doutor, pra juventude, pras pessoas que estão de boa em casa aí querem aprontar, depois fica aqui na Depol o que aconteceu, meu Deus o olhazinho de coitadinho, mas ele não pensou antes né infelizmente é porque é de menor né felizmente pra ele e infelizmente pra justiça porque ele praticou um ato aí de apropriação indébita né, de furto de uso na realidade é furto de uso ele pegou sem autorização da tia dele pra usar pra usufruir, pra passear e isso aí caracteriza furto de uso agora a tia tá dormindo, passou a noite trabalhando aí chega de manhã, pensa que o sobrinho que ela trouxe investiu pra estudar, tá aprontando agora o prejuízo é grande pra ela então, ela me falou que trabalhou a vida inteira tá trabalhando a vida inteira né, pra comprar um patrimônio e quando chegou agora, que depois que tá com três semanas que ela comprou a motozinha pra ela andar e se deslocar na cidade aconteceu isso aí, que ele veio pegar e arrebentou a moto dela todinha aí tá aí pra vocês acompanhando o nosso programa falou o doutor Alexandre, nós estamos aqui nesse capô desse carro bacana já tá aqui arrebentado, mostra a lataria Leandro a lataria toda esculhambada, a motocicleta foi apreendida tá aqui na Depol agora o prejuízo fica pra dona Jússi pra você que acompanha o Conectados na TV